Os italianos preparam-se para restrições mais apertadas depois do país ter registrado mais 10 mil novas infecções de coronavírus. O governo pondera avançar com medidas para travar a pandemia. Os cidadãos estão apreensivos. Estou com o receio de novas medidas. Não creio que precisemos porque podemos ficar bem com espaço e máscaras. Não é necessário fechar tudo porque, se não morrermos de Covid-19, iremos morrer de fome. No Reino Unido, a Inglaterra está sob restrições apertadas. A Londres foi atribuído o segundo nível de alerta mais elevado a partir de meia-noite de sexta-feira, o que impede as pessoas de diferentes habitações se reunirem em espaços fechados. Quanto mais para o norte formos, mais penalizados somos. Por isso, ficamos zangados, claro, e não podemos fazer muito contra isso porque a última palavra pertence aos governos. Algumas cidades francesas, as que estão em alerta máximo, viveram a primeira noite em modo de recolher o obrigatório. São mais de 20 milhões de cidadãos impedidos de sair à rua entre as 21 e as 6 da manhã, medida contestada por proprietários de bares e restaurantes. A Polónia avançou com mais restrições, impõe os confinamentos em algumas regiões e pediu às pessoas para permanecerem em casa dentro do possível no contexto de um aumento recorde de casos de coronavírus. Obrigado.